Deus me revelou alguém que você pensa que já te esqueceu, viu? Te procurando, te procurando, viu? E o Senhor me revelou que essa pessoa vai tomar uma decisão. E a decisão desta pessoa te surpreenderá e muito aí neste lugar. Viu? Uma decisão surpreendente, viu? Vai acontecer. Vai acontecer. E o Senhor falou assim ao meu coração, você nem está sabendo. Você não está sabendo que a pessoa vai te procurar, viu? Você ainda não está sabendo que a pessoa, viu, não esqueceu você. Está entendendo essa palavra? No seu coração, ela já te esqueceu. Deus me revelou que para você, viu, você já foi esquecido. Você acha que a pessoa, viu, já apagou você da vida dela. Mas Deus falou ao meu coração, você está enganada sobre isso, viu? Não é nada disso. Deus me revelou essa pessoa fazendo planos em silêncio. E tomando uma decisão que vai surpreender você. Deus revelou ao meu coração, viu? Essa pessoa fazendo planos e tomou uma decisão envolvendo você e te procurando depois disso, viu? Prepara o seu coração porque alguém tem algo importante a te comunicar que vai surpreender teu coração. Toma posse aí, aleluias, pois, viu? Algo surpreendente que não está sendo aguardado por você, viu? Está prestes a acontecer. Deus falou muito forte ao meu coração. Você nem está sabendo que essa pessoa está fazendo planos. Mas Deus me revelou que ela está. Loguinho, loguinho, você vai ter notícias aí. Loguinho, loguinho, você vai ficar sabendo de uma situação, viu? E olha, grande vai ser a alegria do teu coração. Está entendendo aí, base? Grande vai ser a alegria do seu coração, viu? Com a revelação desta pessoa, viu? No seu pensamento, você pode achar que você foi excluída. Que essa pessoa excluiu você, viu? Essa pessoa excluiu você dos planos dela. Mas não é bem assim. Não é bem assim, viu? Eita, Deus, acalma teu coração aí. Porque Deus me revelou que esta pessoa anda pensando muito, viu? E a decisão que ela vai tomar, aleluia, logo, logo você vai saber, viu? Toma posse desse negócio. Isso é muito forte. Deus revelou ao meu coração que você pensa que está esquecido, mas Deus falou que não. Viu? Deus me revelou que você pensa que esta pessoa não se lembra mais de você. Mas as coisas não são bem assim. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo de tudo que se passa na cabeça desta pessoa e que planos são esses que ela ainda tem sobre você, que ela vai procurar você para falar. Receba essa palavra sobre o teu coração, aleluia. Deus falou muito claro. Eu vejo alguém te dando sinal. Deus falou desse jeito ao meu coração, viu? Eu vejo alguém dando sinal. Que, viu? Que não esqueceu você. Deus falou desse jeito ao meu coração, viu? Eu vejo alguém dando sinal de que você está muito, muito presente dentro do coração dela, viu? Que está se lembrando e se lembrando muito de você. E daqui a pouquinho você vai ficar sabendo de todo esse assunto. Presta atenção. Grande vai ser a alegria do teu coração. Eita, Deus, sabe? Muitas vezes a gente pensa que tem coisas que Deus não interfere de forma tão direta. Mas Deus, Ele interfere sim, viu? E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Aleluias. SWO. Se você recebe, você recebe? Você recebe essa palavra sobre a tua vida? Deus falou muito forte ao meu coração. Tem coisa que você não está sabendo, viu? Da parte dessa pessoa. Sabe? O que ela anda pensando. As coisas que ela anda planejando. Deus falou ao meu coração. Você não está sabendo. Tudo que você está sabendo agora é mentira. É mentira. Está entendendo? Deus fala ao meu coração que o que você sabe agora, viu? É que ela esqueceu você. Viu? Que ela não está mais entrando em contato com você. Que é porque ela te esqueceu. Mas o Senhor manda dizer que não é bem assim. Deus falou bem forte ao meu coração. Não é bem assim. Oh, glórias a Deus, viu? E Deus me revelou que esta pessoa vai se aproximar. E o que ela vai falar para você, te surpreenderá aí dentro. Oh, glória a Deus, viu? O que ela vai falar para você, eita, Espírito Santo de Deus, viu? Vai encher o seu coração de alegria aí dentro. Receba essa palavra daqui só mais um pouquinho. Você terá um testemunho muito forte para contar dentro desse cenário ali. Dentro desse cenário aí. Glórias a Deus. Irmã Eliane. É Eliane, né, meu amor? Irmã Eliane. Você recebe, viu? Irmã Eliane Guske. Você recebe essa palavra? Aleluia. Irmã Maria Luísa. Você recebe essa palavra? Deus mandou eu dizer, eu sou Deus de surpresa. Aleluia. Deus mandou eu dizer, eu sou Deus de surpresa. Daqui a pouquinho vai ter uma surpresa, viu? Que vai acontecer na tua vida. E esta surpresa, Deus falou muito forte ao meu coração. Esta surpresa, ela vai impactar você aí. Eita, Deus de mistério, viu? Deus falou muito forte ao meu coração. Algo projetado, algo que Deus preparou para a tua vida. Amém? E esta surpresa, ela vai alegrar demais você aí dentro deste lugar. Aleluia. Receba a irmã Verônica. Deus falou muito forte ao meu coração. No teu pensamento, viu? Essa pessoa não lembra de você. Essa pessoa esqueceu você. Mas papai mandou eu dizer, não é bem assim. Ô glória a Deus. Não é bem assim. Viu? Aleluia. Te prepara aí, porque é grande, vai ser a tua alegria. Vanessa, Deus me revelou a palavra surpresa. Tem uma surpresa muito boa. Vai acontecer com você. E essa surpresa vai alegrar demais você aí. Aleluia. Prepara teu coração. Esse Deus que revela o oculto, profundo, escondido. Ele tem algo para falar com você. Eita, Deus de mistério, viu? Receba essa palavra aí. Deus falou muito forte ao meu coração. Viu? Tem algo aí que não chegou ao teu conhecimento. E Deus me revelou a palavra surpresa. Recebe. Daqui a pouquinho você vai ter um testemunho muito, muito forte. Aleluia para contar sobre uma situação. E Deus manda te dizer assim, ó. Tá pertinho. Tá pertinho de se concluir. Eita, Deus de mistério, viu? Esse negócio tá pertinho de se concluir. E Deus falou assim, ó. Meu coração, viu? Grande será a tua alegria aí, viu? Recebe esse negócio aí. Deus mostrou claramente. E Deus mandou dizer bem assim para alguém. Sou eu, Senhor, teu Deus, que prepara essa surpresa. Eu preparo essa surpresa para você dentro desse cenário. Aleluia. Mas daqui a pouquinho você vai estar dando um testemunho muito grande. Viu, Débora? Você recebe. Deus me revelou a palavra testemunho. Viu? Você vai dar um testemunho muito grande. Eita, Débora, tem uma situação. O Senhor mandou te dizer. Pode até parecer que não. Viu? Mas Deus falou muito forte ao meu coração. Daqui a pouquinho você vai dar um testemunho muito grande aí. Aleluia. Se prepara aí nesse lugar. Daqui a pouquinho você vai dar um testemunho impactante aí. É Deus por ir no teu cenário. Recebe esse negócio sobre o teu coração. Deus mandou eu dizer desse jeito, viu? Só mais um pouquinho e você vai estar testemunhando do poder de Deus aí dentro. Só mais um pouquinho e você vai estar testemunhando do poder de Deus aí dentro. Aleluia. Deus falou muito, muito forte ao meu coração. E quando Deus fala as coisas, quando Deus fala as coisas, a gente pode escrever que vai acontecer. Não é verdade? Quando Deus declara algo sobre a nossa vida, podemos escrever porque aquilo ali vai acontecer. Podemos escrever que aquilo ali vai dar certo. Viu? O Deus de mistério mandou eu dizer pra você. Preparas o teu coração dentro desse cenário aí. Porque, aleluia, tem testemunho da parte de Deus que vai ser dado dentro do teu cenário. E o que você está vivenciando dentro deste lugar. Aleluia. O que você está vivenciando dentro deste lugar vai virar coisa do passado. Vai virar coisa do passado. Aleluia. Receba essa palavra com alegria dentro do seu coração. Amém? Eu queria agradecer a todos os irmãos que estão me abençoando aqui no Pix. Gente, como vocês sabem, eu não peço o Pix assim, ah, não faz não. Eu falo que eu sei que tem muitas ovelhas que recebem através da minha vida uma palavra. São abençoadas através das minhas orações. Através da palavra que Deus me usa. E eu sei que tem muitas ovelhinhas que são tocadas por Deus e me abençoam através do Pix, do PX. Né? E eu agradeço a todos vocês, tá bom? Que Deus possa recompensar você de maneira poderosa. Aleluia. Recebe aí. Amém? Recebe. Aleluia. Toma posse. Belcouto, Deus me revelou você. Viu? Deus me revelou você. Aleluia. E eu via também um sapato novo. Ei, tem coisa. Aleluia. Tem honra aí. Eita, Deus. A Bíblia diz que quando José foi lembrado dentro daquele cácer. O faraó, quando mandou chamar José, até o nome de José lhe trocou. Foi roupa, foi sapato. Sabe por quê? História nova. História nova, tudo novo. Não cabe mais as coisas velhas. Não cabe mais as coisas velhas. Aleluia. Foi isso que o Senhor me revelou. Não cabe mais as coisas velhas. Glória a Deus. Eita, André. Eu vejo um cenário novo. Eu vejo Deus te honrando aí dentro desse lugar. Deus me revelou um cenário novo. Receba essa palavra sobre o teu coração. Glórias a Deus. Daqui a pouquinho você vai estar testemunhando aí. Deus falou muito forte. Daqui a pouquinho você vai estar glorificando o nome do Senhor aí. Eita, Deus me revelou um cenário novo. Toma posse. E o Senhor me fez lembrar de José. Deus me fez lembrar daquele homem. Receba essa palavra aí sobre o teu coração. Aleluia. Receba essa palavra aí sobre o teu coração. Deus está me revelando, viu? Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Meire. Meire e as adora. Deus mandou dizer desse jeito, viu? Eu vejo uma inquietação no teu coração. E Deus falou assim, viu? Fique quieta. Fique tranquila. Tranquiliza. Tranquiliza aí porque Deus faz surpresa. Viu? Deus faz surpresa. O Senhor falou assim, é o meu coração. Eu vejo uma decisão. E o Senhor falou assim, é o meu coração, viu? E essa decisão, ela será favorável. Oh, Espírito Santo de Deus, viu? Eu vejo uma decisão e ela será favorável. Glórias a Deus. Aleluias. Receba essa palavra sobre a tua vida aí. Aleluia. Toma posse aí. Quando Deus, ele quer dar vitória. A gente sabe. Ivonete, Deus mandou dizer desse jeito. Vazo. Prepara porque você vai entrar num cenário novo. Aleluia, sim. Deus manda te dizer. Prepara que você vai entrar num cenário novo. Você sabe o que é isso, Ivonete? Vai ter uma mudança. Vai ter uma mudança. O Senhor falou ao meu coração. Em algumas áreas da tua vida, Ivonete. Viu? Deus mandou eu te dizer, viu? Eu vi umas portas se abrindo. O Senhor falou assim, ó. Vai ter mudança. Aleluia. Em algumas áreas da tua vida. Eita, Deus, viu? Você entende esse negócio? Eu vejo a palavra tranquilidade. Deus está arrancando algo. Que está causando angústia, tribulação na tua vida aí. Toma posse. Vem coisa nova. Vem coisa nova para o cenário. Deus fala assim, é o meu coração. Agindo, Deus, quem é que pode impedir as suas vitórias? Aleluia. Agindo, Deus, quem é que pode impedir as suas bênçãos? Quem é que pode impedir? Não é verdade? Eita, Deus de mistério, viu? Olha, prepara teu coração. Viu? Prepara o teu coração. Aleluia. Viu? E Deus manda te dizer que grande vai ser a tua alegria. Aline, Deus manda te dizer, eu vou tratar. Eita, Deus. Deus manda te dizer, fique em silêncio. Porque o inimigo quer gerar contenda. Mas fique em silêncio. Porque eu vou tratar. Viu? Vou tratar com esta pessoa. E o Senhor só mandou te dizer, fique em silêncio. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei por que, Vanessa, Deus falou bem assim. Vanessa de Onísio. Viu? Deus mandou te dizer, sossega o coração. De calabachurianda que essa bênção ainda é tua. Viu? Tinha uma palavra de Deus, vaza. Receba essa palavra. Receba essa palavra sobre o teu coração. Dentro dessa live tem pessoas. Me revela o Espírito Santo de Deus. Viu? Que tá pensando que a coisa nem vai mais sair do lugar. Mas a palavra que o Espírito Santo falou pra mim. Eu tenho surpresa pra fazer na tua vida aí nesse cenário. Aleluia. Tem coisa que já foi dada por esquecida. Já foi dada assim como uma situação esquecida. Viu? Já foi até largado de canto. Mas o Senhor manda dizer assim, ó. Dessa situação. Dessa situação. Eita, Deus. Viu? Dessa situação, Simone. Eita, Simone. Deus manda te dizer. Te darei três sinais. Ô, glórias a Deus. Eu te darei três sinais. E tu saberá se eu tô nesse negócio. Viu? Deus só falou desse jeito. Eu te darei três sinais e você saberá se eu estou nesse negócio. E outra coisa. O Senhor manda te dizer. Não vai demorar. Viu? Eu vejo num prazo bem curto. Viu? Eita. Numa soma bem pequena de dias. Em poucos dias. Deus te dará três sinais. Aleluia. E você vai saber. Viu? E eles serão resposta da tua oração sobre esta pessoa. Deus falou desse jeito ao meu coração. E isto será resposta de oração sobre essa pessoa. Receba essa palavra aí. Aleluia. Receba essa palavra aí sobre o teu coração. Deus é Deus que confirma a sua bênção. Deus é Deus que confirma a sua vitória. E foi isso que ele falou muito forte ao meu coração. Grande vai ser a tua alegria aí dentro. Já vai recebendo. Já vai tomando posse. E vai comemorando aí nesse cenário. Aleluia. Deus manda dizer assim. Eu sou Deus que eu confirmo o negócio. Meu Deus do céu. Viu? Tem gente aqui pensando que vai ficar na fila. Que vai ficar dentro da tribulação ainda por um longo tempo. E Deus está mandando eu dizer desse jeito. Não. Sou Deus que estou tirando você de uma tribulação. Tem pessoas aqui. Deus manda te dizer desse jeito. Sou eu, Senhor, teu Deus. Que estou tirando você de uma tribulação. Receba aí e faz esse negócio. Receba aí. Viu? Talvez você está pensando que as coisas vão demorar para desenrolar. Mas o que Deus mostrou. Aleluia. Eita, Deus. Elizabeth, Deus me revelou a palavra causa ganha. Aleluia. Deus manda dizer esse negócio. Não está na mão do homem. Está na minha. E o Senhor mandou dizer assim. A causa ganha. Aleluia. Recebe aí. Porque Deus vai entrar com vitória no cenário. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus vai entrar com vitória no cenário. Daqui a pouquinho. Você vai estar aqui testemunhando. Aleluia. Deus manda dizer assim. Parece que está esquecido. Mas Deus está trazendo a lembrança de alguém. Viu? O teu nome. A tua pessoa. E a tua vitória. Aleluia. O teu nome. A tua pessoa. E a tua vitória. E Deus falou muito forte ao meu coração. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você vai estar dando testemunho forte. Aleluias. Da vitória de Deus dentro deste lugar. Foi o que Deus me revelou. Daqui a pouquinho você vai estar dando testemunho forte. Da vitória de Deus aí neste lugar. Glórias a Deus. Alegra o teu coração aí dentro. Você pode até pensar. Viu? Que está mais longe do que perto. Mas o que Deus revelou ao meu coração. Aleluias. Eita, Deus de mistério. Eita, Deus de mistério. Eu vi uma alegria dentro do teu coração. E um buquê de rosas. E um buquê de rosas na tua mão. Oh, glórias a Deus. Viu? Patrícia. Teu nome. Teu sobrenome, meu amor. Costaneiro. É isso? Viu? É isso mesmo. Costaneiro. Viu? Eu vi um buquê de rosas na tuas mãos. Viu? Aleluias. Isso significa uma confirmação de Deus. Isso significa uma vitória de Deus. Toma posse aí. Porque Deus está no cenário. Deus está no cenário. Eita, Espírito Santo de Deus. Deus me revelou a palavra espião. Jesus, né? Dá uma ocupação para esse espião aqui, Jesus. Deus me revelou. Gente. Isso aqui Jesus revela essas coisas. Deus me revelou alguém bem assim. Com o olho estatalado. Espionando. Espionando alguém aqui. Mas Deus manda te dizer. Vou confundir as trevas. Eita, Espírito Santo de Deus. Viu? Vou confundir as trevas. Aleluias. Cristina. Deus manda te dizer assim, ó. Eu vejo um reboliço. Eu vejo um reboliço no teu cenário. Que vai atingir a tua área sentimental. Viu? E a tua área financeira. Eita, Deus. Eu não sei como Deus vai fazer. Porque só Ele sabe dos mistérios dEle. E ninguém mais, né? E Ele me revelou um reboliço. Esse reboliço vai vir na tua vida financeira. E na tua vida profissional. Ou na tua vida financeira. E Ele vai vir na tua vida sentimental. Glórias a Deus. Coisa boa, viu? Mas às vezes pra Deus colocar algo tão bom, tão grande na nossa vida. Ele precisa fazer um mover. Não é verdade? Ele precisa começar a mover as coisas. Ele precisa começar a fazer um reboliço santo. Eita, Deus de mistério. Receba essa palavra aí sobre a tua vida. Ele precisa assim, ó. Começar a girar as coisas ao nosso favor. Mas Ele vai girar. Aleluia. Deus manda assim, tá tudo bem quietinho. Mas eu vou fazer coisa forte acontecer aí. Eu vou fazer coisa forte. Aleluia. Eita, Deus de mistério. Vanessa, Deus me revelou repreendendo a palavra ansiedade. E o Senhor falou assim, olha filha. Sobre esse negócio que tá colocando ansiedade no teu coração. Eu estou agindo ao teu favor. Você tá entendendo? Você não vai perder nada, não. Porque a ansiedade muitas vezes, sabe? É o anseio. É o temor de perder. Viu? E o Senhor manda te dizer, não. Eu sou Deus de restituição. Glórias a Deus. Eita, Deus de mistério. Eu sou Deus de restituição. Viu? Aleluia. Viu? Toma posse aí. Eu vejo uma surpresa. Viu? Eu vejo uma surpresa. Viu, irmão Maurícia? Deus falou desse jeito. Eu vejo uma surpresa. E o Senhor falou assim, ó. Viu? Esta pessoa, ela vai passar por um reboliço de Deus. Eita, Deus. Essa pessoa, ela vai passar por um reboliço de Deus. Viu? Você tá entendendo? E esse reboliço vai trazer mudança pro coração. Esse reboliço vai trazer muita mudança pro coração de alguém. Viu? Aleluia. Recebe esse negócio aí sobre a tua vida. Raquel, Deus manda te dizer assim, sou eu, Senhor, teu Deus que te honro. Sou eu, Senhor, teu Deus que te honro. E Deus me revelou uma aliança. Uma aliança sendo colocada na tua mão. Recebe aí. Viu? Deus vai fazer algo que você quer muito. Viu? E Deus me revelou que certamente será na área sentimental. Certamente será na área sentimental. Aleluias. Olha. De repente. Viu? Pode estar passando aí pelo coração. Que esqueceram de você no cenário. Ah, meu Deus. Será que esqueceu de mim porque não está agindo como eu queria que estivesse? Deus falou. Deus manda eu te dizer. Olha. Não está agindo como você queria. Oita, Deus de miséria. Não está agindo como você queria. Viu? Mas espera só um pouquinho aí. Porque vai agir. Você está entendendo esse mistério? Viu? Eita, irmã Jerusa. Toma posse dessa palavra. Viu? Toma posse dessa palavra aí, irmã Jerusa. Aleluia. Deus vai fazer uma situação, viu? Deus vai fazer uma situação, viu? E o Senhor diz assim, não tem, mas vou soprar só um ventinho. Para alguém poder se posicionar nesse cenário. Aleluia. Vou soprar só um ventinho. Eita, Deus. Viu? Aleluia. Deus vai abrir essa porta, viu? Você crê? Deus vai abrir essa porta, Rosana. Recebe aí porque Deus vai abrir essa porta. Aleluia. Pode receber. Deus falou desse jeito ao meu coração. Eu vou abrir essa porta. Aleluia. O Senhor falou assim, ó. O homem não vai sossegar, não. Porque eu vou abrir. O homem vai tomar um posicionamento porque eu vou abrir. Aleluia. Recebe. Lili, Deus mandou eu te dizer assim, ó. No teu pensamento, parece que tá tão longe. No teu pensamento, parece que esse negócio vai demorar tanto. O Senhor falou, não vai. Eita, Deus de mistério. No teu pensamento, assim, sabe? Tá parecendo que as coisas estão tão paradas. Estão tão assim, sabe? Em silêncio. Tá tudo tão... Tá tão diferente do que você queria. Mas Deus mandou eu te dizer, descansa porque eu sou Deus de surpresa. Aleluia. Deus me revelou uma movimentação. E essa movimentação é o agir dele. E essa movimentação é ele despertando aí pra te dar vitória. Aleluia. Ele despertando aí pra te honrar nesse cenário. Recebe essa palavra sobre o teu coração. Daqui a pouquinho vai ter testemunho impactante. Dado pelos teus lábios. Aí dentro desse cenário. Você recebe essa palavra sobre o teu coração? Recebe, Andréia. Recebe essa palavra aí porque o Deus de mistério vai te honrar aí dentro desse lugar, Andréia. Deus falou assim, é o meu coração, viu? Deus vai calar a boca de alguém. Por tua causa. Eu vejo uma pessoa calando a boca e eu vejo uma pedra sendo removida. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Aleluia. Deus vai fazer duas coisas assim, uma atrás da outra. Viu? O Senhor falou assim, eu vou tirar o teu nome da boca desta pessoa e eu vou remover uma pedra do teu caminho. Recebe essa palavra com alegria dentro do teu coração. Daqui a pouquinho você vai dar testemunho aí, ó. De como Deus pode honrar alguém no cenário. Deus falou desse jeito ao meu coração. Daqui a pouquinho você vai dar testemunho aí de como Deus pode honrar, exaltar alguém no cenário. Aleluia, te prepara pra ver. Porque esse nosso Deus, ele não é um Deus do passado, ele é um Deus do presente. Ele é um Deus do presente. Amém? Vai tomando posse aí. Deus falou assim, é o meu coração. Tem gente dentro dessa live que você tá com um pensamento, mas Deus tá com outro. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Lilian, recebe essa palavra, meu amor. Você está com... Como assim? O Senhor me revela que dentro dos teus pensamentos, as coisas vão se prolongar, porque tá tudo tão diferente do que você queria que estivesse. Tá tudo andando de um jeito que você não imaginaria que fosse andar. É como se você estivesse vendo, sabe, pedras no caminho, né? Atrapalhos na situação. É como se, sabe, parece que tem pessoas aqui que você tá vendo muita dificuldade. E o Senhor manda te dizer, quando chega a hora da vitória, quando chega a hora da honra, eu faço acontecer. Não importa se tem um problema, se tem dois, eu me levanto e eu te dou vitória no cenário. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Eu me levanto e eu te dou vitória no cenário. Aleluia, eu engrandeço o meu nome no cenário. Aleluia, prepara aí, ó, vaso precioso do Senhor. Prepara o seu coração dentro deste lugar, porque tem coisa grande pra você viver. Aleluia, tem coisa poderosa, viu? Viu? Eita, Rosana, Deus me revelou esse homem passando por apuros, viu? Deus me revelou ele passando por apuros, viu? Viu? Deus falou desse jeito, viu? Deus me mostrou ele passando por apuros, viu, Rosana? Não temas não, viu? Deus é do teu lado pra te dar vitória aí. E Deus mostrou assim claramente, essa pessoa passando por apuros. E ela vai saber que Deus contempla. Aleluia, Deus me mandou eu te dizer desse jeito, viu? Ela vai saber que Deus contempla o que ela anda fazendo pra tocar em você neste lugar, viu? Deus falou assim, não tenha tu medo. Não tenha você medo das trevas. Entendeu o mistério? Porque o Senhor revelou o meu coração, viu? Deus contempla aí. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Toma posse aí desse negócio, porque Deus, ele vai Ele vai fazer um reboliço no teu cenário, viu? E alguém vai ficar assustado Assustado aí, ó Vendo a mão de Deus se levantar por você. Deus mandou eu dizer desse jeito pra alguém, viu? Alguém vai ficar assustado Vendo a mão de Deus se levantar aí por você. Entendeu esse mistério aí, Vasco? Receba essa palavra aí sobre o teu coração, viu? Tem gente que tá pensando que Deus é brinquedo. Não, eu posso, né? Eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus não vai se levantar. Deus vai se levantar. Viu? Eu vejo Eu vejo uma fúria. Eita, Espírito Santo de Deus. Eu vejo uma fúria. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? E Deus mandando eu dizer pra alguém Acalma o teu coração aí, porque Deus vai te exaltar nesse cenário. Aleluia! Deus me revela Ele se levantando Pra te dar vitória aí dentro. Tá entendendo o mistério? Deus, Ele está se levantando pra te dar vitória aí dentro. Aleluia! Tá aqui só um pouquinho. Tem pessoas que estão aqui dentro dessa live E Deus falou assim, ó Só mais um pouquinho. Suporta esse processo. Oh, glórias a Deus, viu? Shirley, Deus falou desse jeito ao meu coração. Aleluia! Eu estou tirando uma grande preocupação dentro do teu coração. Eu estou tirando uma grande preocupação do teu coração. Eu vejo você diante de uma pessoa. E Deus me revelou que você vai estar diante dessa pessoa Resolvendo uma situação. Aleluia! Eu vejo você diante de uma pessoa. E o Senhor falou assim, viu? Você, aleluia! Você pode tomar posse porque é algo. Algo que vai se resolver. Eita, Deus Santo! Lourdes! Deus mandou eu te dizer desse jeito, viu? Deus está lançando por terra. Viu? A palavra mentira. Deus me revelou o julgamento. Deus me revelou assim, ó O julgamento. Gente se levantando e julgando. Gente se levantando assim, ó Como juiz. E Deus me revelou a palavra mentira. Sendo lançada por terra. E você, dentro desse cenário, sendo honrado. E você, dentro desse cenário, sendo exaltada, viu? Viu? Eita, Deus! Deus me revelou assim, a aparência. Como alguém gosta de olhar assim, ó E te julgar pela aparência. Viu? Eita, Deus de mistério. Viu? Deus fala assim, vou assustar alguém, Flávia. Sabe, às vezes eu falo, gente, o que Deus está mandando. Eu sei que tem vaso que fica até assim, abismado. Eu vou assustar alguém. Viu? Para tomar um posicionamento contigo dentro desse cenário. Eita, Deus! Receba essa palavra sobre o teu coração. Deus não para de trabalhar. Tem gente aqui dentro dessa live que Deus falou muito forte ao meu coração. Dentro do teu pensamento, está parecendo que as coisas não vão para a frente. Eita, Deus santo, Deus de mistério. Dentro do teu pensamento, está parecendo que as coisas não vão para a frente. Cléu Borges, você recebe essa palavra. Aleluias. Uma novidade vai chegar aí, viu Cléu? Uma novidade. Eu vejo algo chegando. Eu só não sei se será por um telefonema. Mas eu vejo algo sendo anunciado. E esse negócio vai alegrar teu coração neste lugar. Vai alegrar teu coração neste lugar. Glórias a Deus. Recebe aí. Deus, ele entrará no teu cenário. Deus está mandando eu dizer, ó, olha o jugo de Satanás sendo quebrado. Viu? Deus, ele entrará no teu cenário. Aleluia. Viu? Aleluias. Deus vai tirar a palavra, viu Tânia? Deus vai tirar a palavra embaraço. Deus me revelou a palavra embaraço. Glória a Deus. Recebe aí, porque Deus está lhe dando vitória. Viu? Deus falou assim, é o meu coração. Viu? Que Deus, ele está entrando na tua vida. E ele está repreendendo o embaraço. Porque Deus me revela, viu? Que quando as coisas começam a dar certo, tudo se trava. Tudo se trava e você não consegue prosperar. Você não consegue avançar. Mas Deus está arrancando os embaraços. Eu vi como se cordas em volta das tuas pernas. Viu? Você sabe o que significa isso? Embaraço. Para que você não alcance o que você quer alcançar. Viu? Para que você passe por dificuldade. Para que você comece a andar sem, sabe? Sem sair do... Você sabe que quando a pessoa está com cordas em volta, como é que ela vai andar? E se ela andar, ela vai ter que fazer muito esforço. Ela vai ter que se sacrificar muito. Para o quê? Para conseguir pouco. Mas Deus me revelou essas cordas se quebrando. Aleluia. E o Senhor me revelou a palavra firme. Viu? Deus me revelou a palavra firme. Quer dizer, o que Deus vai colocar na tua vida a partir disso. Aleluia. Vai ser definitivo e firme. Aleluia. Toma posse aí. Viu? Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Eu vejo a palavra, sabe? Aline. Deus me revelou a palavra, sabe o quê? Deus me revelou a palavra surpresa. Algo que você não estava esperando. Vai acontecer entre você e este varão. E isso vai ser como um forte discernimento para você saber. Deus está nesse negócio. É de Deus esse negócio. Deus falou desse jeito ao meu coração. Sabe que tem coisas que Deus precisa falar tão direto com a gente. Viu? Tão direto com a gente. Aleluia. Aleluia. Mas vai fluir, viu, Gisimeire? Vai fluir, viu? Deus me revelou que é um tempo que está terminando. Gente, desculpa que às vezes eu fico parada aqui. É porque eu estou lendo aqui um comentário que eu precisaria ler. Sabe? Mas, ó, vai fluir. Viu? Deus me revelou um portão enferrujado. Viu? Como se um óleo descesse na dobradiça desse portão. Viu? E esse portão abrisse assim, ó, coisa linda. Deus me revelou um portão assim, todo enferrujado. Um portãozão de ferro todo enferrujado. E como se um azeite descesse nas dobradiças. Sabemos nós que as dobradiças é aquela que dá flexibilidade para que o portão abra facilmente. Para que destrave ele. Não é isso? Foi isso que Deus me revelou. E eu vi quando o portão assim, ó, se abriu. Recebe. Tem vitória para a tua vida. Aleluia! Tem vitória para a tua vida, viu? E a vitória é grande. Porque Deus me revelou um portão. Não foi uma porta. Tem coisa grande aí que será muito maior do que a tua expectativa aí neste lugar. Viu? E será muito maior do que a tua expectativa. E Deus falou assim, ó, meu coração, viu? Eita, eu vi como se um óleo fosse derramado sobre o teu coração. E eu via feridas sendo sarada. E Deus me mostrou apenas cicatrizes no lugar da ferida. Cicatrizes no lugar da ferida. Minha querida ovelha, Deus está lhe sarando, viu? Do que você ainda está sentindo. Porque tem coisa aí que você ainda está em fase de recuperação por causa de tudo. Mas o Senhor me revelou, viu? Deus está te sarando. Eu vi um óleo descendo daqui a pouco, viu? É... Nem quando você lembrar. Porque quando a gente está sarada de algo, que a gente se lembra daquilo que aconteceu, não dói mais. Quando a gente não está sarada, a gente não gosta nem de lembrar. Né? Porque quando a gente lembra, dói. O choro vem. A tristeza vem. Um misto de coisas que a gente não... Um misto de sentimentos que a gente não queria ter. Vem. Viu? Deus abençoe vocês de maneira poderosa, sabia? De maneira poderosa. Mas Deus vai te honrar. Leto. Deus mandou te dizer, filha, deixa eu trabalhar. Tem algo na tua vida. E Deus vai te mostrar com clareza. Mas eu vejo a mão de Deus é a tua. A mão de Deus é a tua. Isso se chama teimosia. Isso se chama teimosia. E Deus manda te dizer que você é muita fechada. Deixa eu trabalhar. Muitas vezes tem coisa que a gente pensa. Nós pensamos que nós não estamos interferindo na vontade de Deus. Mas nós estamos. Ellen, logo, logo você vai estar testemunhando coisa grande aí, viu? Ellen, Deus falou desse jeito ao meu coração. Viu? Presta atenção. Você não está esquecido. Sabe por que eu falo esquecido, gente? Porque essa palavra... Geralmente, quando você fala algumas palavras no masculino, não quer dizer que você está falando com um homem. Você está falando com todo. Porque, né? A gente sabe que algumas palavras, elas são imperativas, né, gente? A gente pode usar tanto para o homem como para a mulher. Até a palavra homens, né? Dependendo da frase, da qualificação, serve, né? Para o homem ou para a mulher. Para o sexo masculino ou feminino. Tá bom? E o senhor falou assim, não. No pensamento, no coração, parece que você está esquecido. Não está sendo lembrada. Mas Deus falou assim, ó meu coração, você vai tomar um susto. Eita, Deus me revelando pessoas que aqui estão. E Deus falou assim, ó meu coração, você vai tomar um susto. Aleluia, quando você souber que por quem você pensou que estava esquecido, viu? Meu Deus, viu? Tomar uma decisão e vim te procurar, viu? Tomar uma decisão aí e falar algo. E falar algo que talvez você não pensou que ia escutar isso. Falar algo aí que você talvez pensou que jamais, isso não está, isso não vai acontecer por agora. Mas Deus falou ao meu coração e Deus, e Deus ele sabe. Sabemos nós que o nosso... Gente, eu estou botando um pouquinho mais longe. Eu sei que a imagem fica até um pouco mais curta, mas por causa da minha vista. Eu vou até abrir o note aqui para eu poder ler aqui as mensagens de vocês, tá bom? Presta atenção aí nesse negócio, viu? Deus falou assim, ó meu coração. Essa situação vai causar uma surpresa. Vai causar uma surpresa impactante, porque dentro do seu coração, você está esquecida. Ô glória a Deus, viu? Abre aqui para a mamãe, amor, e põe a banqueta aqui para a mamãe, viu? Deus falou desse jeito ao meu coração. Dentro do seu coração, você está esquecida aí. Mas Deus falou assim para mim, você não está. Não está. Glórias a Deus. Daqui a pouquinho, você vai dar testemunho grande aí. Daqui a pouquinho, você vai glorificar o nome de Deus aí. Eita, Espírito Santo de Deus. Só se prepara. Se prepare aí dentro deste lugar. Eita, Deus vivo, Deus de mistério, viu? Porque tem coisa que, viu? Que no teu pensamento está demorando. No teu pensamento... Obrigada, amor. No teu pensamento está demorando. Será que quando que isso vai chegar? Será que quando que isso vai chegar? Só um minutinho, gente. Deixa eu pegar aqui esse negócio. Opa! Viu? Deus fala desse jeito ao meu coração, sabe? No seu pensamento é assim. Quando será que isso vai chegar, meu Deus? Será que está mais perto ou mais longe? Eu vim aqui como profeta de Deus. Deus falou muito forte ao meu coração. Tem pessoas aqui que no teu pensamento está longe. Mas Deus mandou eu te dizer assim, ó. E Marceline, você é uma dessas pessoas. Está bem pertinho. Ô Espírito Santo de Deus. Está bem pertinho. Você entende esse negócio? Recebe esse negócio aí na tua vida? Ô glória a Deus. Deus só falou assim. Está bem pertinho. Ô Espírito Santo de Deus, viu? E daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você vai ver que esta revelação foi Deus que falou com você. Viu? Daqui a pouquinho você vai ver que esta revelação foi Deus que falou com você. Eita, Deus de mistério, viu? Porque você vai poder dar um forte testemunho do poder de Deus neste lugar. Você vai engrandecer o nome do Senhor aí dentro. Aleluia. Prepara para vivenciar uma situação de dupla honra nesse cenário. Para vivenciar uma situação de grande honra nesse cenário. Foi isso que o Senhor revelou ao meu coração. Haverá um testemunho forte sobre a tua vida. E o Senhor falou assim, manda as coisas que vai ser assim, ó. Tão importante. Eita, Bete Sousa, eu não sei o que está para acontecer, mas eu só sei que é bom. Porque o Senhor me revelou uma boca. Uma boca assim, ó, conversando contigo. E eu vi umas palavras que saíam. E essas palavras estavam escritas, vitória, honra. Vitória e honra. Ô, glória a Deus, o que significa isso? Missionária. Viu? Tem algo na tua vida que vai ser grande honra. Viu, Bete? Receba essa palavra. Deus me revelou. E você ficava, olha, você ficava assim, espantada com tudo. Deus me revelou você espantada com tudo. E você sabe por quê? Ei, minha ovelha amada. Sabe por quê? Que tem coisa aí que parecia que estava morta. Tem coisa aí que parecia que era uma causa dificílima. Quase que é impossível. Mas Deus te fará surpresa dentro desse cenário. Glórias a Deus. Deus te fará surpresa dentro desse cenário. Pode preparar teu coração aí pra ver o que está tão pertinho de acontecer neste lugar. Prepara o seu coração. Prepara o seu coração. Prepara o seu coração. Aleluias. Pois tem coisa que vai fazer você saltar de alegria. Aleluias. Deus manda dizer assim, olha, parece que as coisas estavam esquecidas. Eita, Espírito Santo de Deus. Parece que as coisas estavam esquecidas. Não é, Luana? Mas Deus mandou eu te dizer, daqui a pouquinho você vai estar comemorando aí. Parece que as coisas estavam tão esquecidas. Eu vejo a palavra, sabe o quê? Esgotamento. E o Senhor manda te dizer assim, segura esse processo só mais um pouquinho. Aleluia. Deus mandou eu te dizer, segura esse processo só mais um pouquinho. Viu? Porque esse esgotamento que você está sentindo, viu? Por conta dessa aprovação, vai acabar. Porque Deus mostrou a vitória. Deus mostrou a honra na tua vida aí. Eita, Espírito Santo de Deus. Deus mostrou alegria na tua vida aí. E Deus revelou o meu coração. Aleluia. Tem coisa que parecia que ia passar. Tem coisa que parecia que não ia se concluir. Mas você sabe que vai. Vai porque Deus, Ele é no teu cenário. Eita, Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra dentro do teu coração. Viu? Deus, Ele se levanta por você aí dentro. Deus, Ele se levanta por você aí dentro. Jazim. Jazim. Aleluia. Eita, Deus, viu? Jazim. Jazim você vai ter motivo para testemunhar. Aleluias. Toma posse aí. Viu? Deus é Deus, viu? Aleluias. Eita, Deus, viu? O irmão Marco, Deus me revelou e mandou dizer assim, olha. Salmo 70, que o Salmo 91, é um Salmo de vitória para você. Aleluia. Principalmente aquele trecho que diz assim, mil cairão ao meu lado e dez mil a minha direita, mas eu não serei atingido. Deus, Ele trabalha nesse cenário aí que você está. para exaltar, para exaltar você dentro desse lugar. Aleluia. Receba essa palavra sobre o teu coração. Deus, Ele trabalha aí nesse cenário. Viu? Alguém pode até pensar, viu? Que você tem poucas forças, mas você não tem, não. Mas você não tem, não. Aleluia. Eita, vitória. Vitória não, Márcia. Eu já falei vitória porque eu vejo vitória. Márcia, Deus mandou te dizer assim, a causa é minha. E eu te darei vitória. Ei, você está pensando que Deus não luta? Deus está lutando no cenário. Ele só manda dizer assim, a causa é minha. e eu te darei vitória dentro dela. Aleluia. Você sairá honrada aí dentro desse cenário. Deus falou desse jeito ao meu coração. Sairá honrada de dentro desse cenário. Viu? Tem gente aqui, o Senhor falou assim, olha, grande tem sido a provação. Deus falou desse jeito ao meu coração. Grande tem sido a provação. Aleluia. Deus me revelou a palavra perseguição. Tem alguém aqui querendo mudar do lugar que mora. E Deus me revelou uma forte perseguição. Está acontecendo. E é por isso que você tem pressa de sair deste lugar. É por isso que você está aperreado para sair do lugar. Sabe, tem coisa que Deus fala assim claramente. E Deus manda te dizer, aleluia, eu vou fazer um reboliço. Eu vou fazer um reboliço no teu cenário. E eu vou te tirar daí. Mas eu não vou esquecer o que você está passando nesse lugar. Viu? Eita, Deus, porque eu sou justiça. Olha, Deus, ele não deixa as coisas passarem desapercebidas, não. Deus, ele não deixa as coisas passarem desapercebidas. E ele faz, sim, justiça na nossa vida. Deus está mandando eu dizer para alguém que eu estou fazendo justiça. Eu estou fazendo justiça nesse cenário. Aleluias. Prepare aí o seu coração. Porque o Todo-Poderoso, ele agirá. Deus, ele fala muito forte ao meu coração. Ele agirá. Ele agirá de um jeito que... Aleluias. Oh, Deus santo de mistério. Deus, ele agirá de um jeito que... Grande será a tua surpresa aí dentro. Gente, na hora que dá vontade de rir por causa de umas coisas. Se eu dissesse para vocês, vocês iam... Vocês iam ficar escandalizados. Vocês não iam rir, não. Vocês iam ficar escandalizados, viu? Mas deixa isso para lá. Deus está mandando eu dizer para você. Aleluias. Grande será a tua surpresa. Viu? Deus, ele sabe trabalhar no nosso cenário. Tem hora que nós pensamos, Senhor. Parece que o... A coisa vai travar de vez, não é verdade? Tem pessoas aqui, o Senhor mandou dizer... Ei! Quem é que está lutando por você? Quem é? Quem é que prometeu vitória para você na causa? Eita, Deus santo, Deus de mistério. Foi o Senhor. E Deus falou muito forte ao meu coração. Tem coisas que estão acontecendo e parece que tudo vai travar de vez. Não é verdade? Parece que as coisas não vão se movimentar. Não vão sair do lugar. Mas elas vão porque Ele é contigo. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Mas as coisas vão se movimentar porque Deus Ele é contigo aí dentro. E daqui a pouquinho vai ter testemunho da grandeza e do poder de Deus aí. Aleluias! Receba essa palavra sobre o teu coração. Queria pedir um favor para as minhas ovelhas. Eu vou fazer uma live mais curta, tá bom? Até mesmo porque, gente, eu sei que quando a gente está assistindo a live ao vivo, gastam a internet arretada, não é verdade? E aí depois você não sobra nem internet para mais nada. Por isso que tem gente que prefere assistir um pouquinho, gravar ao vivo, depois assiste e gravar. Por quê? Porque gastam muito internet. O que eu vou pedir para as minhas ovelhas? Me ajudem, cheguem no comecinho da live se você puder, tá bom? Porque aí o YouTube entrega a live mais rápido. Para a gente fazer uma live, no máximo, de uma hora e quarenta. Eu vou uma hora e quarenta, depois eu vou botar para uma hora e meia, tá bom? Vamos ver se dá certo. Vamos tentar, né? Para a live ficar mais curta também, porque eu ando assim, ó, esgotada, gente. Realmente isso deixa a gente esgotado, não é fácil. Me ajuda aqui. Mas aí se vocês não... Como eu acostumei algumas ovelhinhas a fazer a live longa, aí tem a ovelha que diz assim, ah, tá ao vivo. Mas como a live dela é longa, eu vou deixar para entrar a tal hora, né? Porque aí quando acostumar mais, aí eu acredito que minhas ovelhas... Vamos fazer uma enquete aqui. Eu vou pedir o Alejandro para fazer uma enquete aqui para mim, né? E aí o que você faz, minha ovelha linda? Você coloca se você prefere mais curta ou mais longa. Mas aí você tem que me ajudar. Você tem que chegar quando eu começar a live, tá bom? Tá bom? Eita, Deus! Receba essa palavra. Me ajuda em nome de Jesus. Viu? Eita, Deus de mistério. Eu só vou poder fazer mais curta se você me ajudar. Tá bom? Deixa eu ver. Alguém está falando bem aqui algo. Deus santo, Deus maravilhoso. Deixa eu ler aqui. Pronto. É... 24. Amém? A gente recebe a palavra aí. Alguém falou assim... Eu não vou dar ouvido, não. Já até bloqueei. Né? Porque eu penso assim. Se a pessoa não quiser ouvir a palavra de Deus, precisa ficar na live, né? Não precisa ficar. Que até mesmo a maioria das pessoas que fica criticando, gente, vocês não dê ouvido. São haters. Não são. Você vê um comentário aí criticando, é hater. Porque eu penso assim. Não está gostando do conteúdo? Tem... Gente, o que mais tem é live aqui. Vai pra outra. Parece que a pessoa é tão vazia, tão precisada de Jesus. Aí não consegue ficar na live. Ô, meu Deus. A gente fica até com dó, né? Mas deixa pra lá. Viu? Deixa pra lá. Sabrina, Deus falou assim ao meu coração. Sabe? Porque eu não posso nem falar com as minhas ovelhas. Eu não posso trazer uma palavra de conforto. Deus não pode usar pra minhas ovelhas. Ele não pode, não. Porque se tiver me usando pra minhas ovelhas aqui, ó. Aí eu não posso. Né? Elizabeth. Deus vai entrar no teu cenário assim, ó. Chegou, viu um vento assim. Deus falou assim, ó. É Deus purinho na tua vida. Aleluia. Deus me revelou assim um vento, ó. É Deus purinho na tua vida. Gente, quando eu vejo alguém falando aqui, eu me perdoe. A primeira coisa... A primeira coisa que vem na minha mente. Tá com inveja. Tá com inveja da profecia que a outra pessoa recebeu. Quando vem aqui criticado, sabe? Querer me difamar, querer me humilhar. Eu penso. Tá com inveja do dom que Deus me deu. Ou com inveja da profecia que alguém recebeu. Porque tem gente que tem inveja até da profecia. Ainda nem se cumpriu, mas tá com inveja da profecia. Mas se a gente for dar ouvido a isso, a gente nem faz a obra de Deus. Né? Aleluia. Sabrina, você recebe essa palavra? Aleluias. Né? Se Deus tem uma palavra profética pra me entregar pra uma pessoa, eu não vou entregar? Claro que eu vou entregar. Eu vou ler seu nome bem que eu vou entregar. Glória a Deus. Vou entregar na hora. É verdade? Vou esconder. Por quê? Mas se fosse pra me esconder, se não fosse pra você saber, Deus não me revelaria. Então, se Deus me revela, não é pra me guardar, é pra me te falar. Porque a Bíblia diz que sem profecia o homem se corrompe. Não é verdade, meu filho? Receba essa palavra sobre o teu coração. Aleluia. Recebe. Viu? Você já pensou, você vê a pessoa com o coração angustiado. Aí Deus te revela algo tão lindo pra entregar pra pessoa. Você diz assim, ai, eu não vou falar não, porque o fulano vai me criticar. Problema dele. Deixa eu criticar. As pessoas sempre vão falar de nós, minhas ovelhinhas. Ou vão falar bem ou vão falar ruim. Mas sempre vão falar. Né? E o que a gente vai fazer? Não vai se importar. Deixa pra lá. Amém? Toma posse aí dessa palavra. Viu? Ei, Sabrina, receba essa palavra, viu? Glória a Deus. Deus falou desse jeito ao teu coração, viu? Eu vi Deus te tirando de um caminho e te colocando em outro. Sabina, você recebe. Coisa muito maior vai acontecer aí. E você vai glorificar o nome do Senhor. Glórias a Deus. Coisa muito maior vai acontecer aí. E você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Ei, Darlene. Presta atenção, irmã Darlene. Deus manda te dizer, ó. Vou repetir. Eu vejo um trabalhar numa vida, na vida de uma pessoa. E o Senhor falou que é uma mulher. E essa mulher é muito amada por você. Você ama demais essa mulher. Certamente deve ser uma filha. Eu acredito que seja uma filha. E Deus falou um grande agir na vida dela. Um grande agir. Aleluia. Você recebe essa palavra? Eita, Deus. Eu queria ler o nome de uma pessoa que eu não consegui. Escreve seu nome grande, tá bom? Minhas ovelhas. Vocês sabem, problema de vista. Você escreve o nome assim, pá. Bem grande para conseguir ler seu nome, tá bom? Só você que sente que Deus pode me usar para você. Porque toda a honra, toda a glória é do Senhor, viu? Você que sente que Deus pode me usar para você e o Espírito Santo revelar para você que Deus tem algo no meu coração para você. Você escreve bem grande, tá bom? Aleluia. Não dê ouvido para os outros, não, gente. Recebe o que Deus está te entregando, glorifica. Sabe? Eu nunca fui elogiada por ser usada como instrumento. Só pelas minhas ovelhas, tá? Né? A maioria me critica. E eu nem tchum. E eu nem tchum. Aleluia. Você vai viver um reboliço, viu, Leila? Leila Atchão. Deus falou assim, você vai viver um reboliço. Se eu falo assim, não tenha medo, sou eu. Não tenha medo, sou eu. Deus, ele faz reboliço mesmo. Aleluia. Tem pessoas aqui dentro dessa live. Sabe? E eu vi uma palavra aqui, Thaísa. Thaísa com dois S. Com H com dois S. Viu? E Deus me revelou você no meio dessa revelação. Eu vi a Lúcia e também a Joelma. Deus me revelou você no meio dessa revelação. Viu? E eu vi a Natália com H. E eu vi a Shirley com H. Gente, o nome de vocês é chique, né? O meu é nome de nordestino, do meio da roça. Viu? E Deus me revelou essas pessoas que eu citei. Mas Deus também me direcionou nessa palavra. Eu sei que não é só pra essas pessoas. Você vai viver um reboliço na tua vida. Presta atenção. E esse reboliço, viu? Eu vi seu nome, Ana com dois N também. Eu vi seu nome, Jéssica. Anunciar até isso, gente. Será que eu li certo? E Josimara. Deus falou assim, ó. Eu vi o reboliço na tua vida. Deixa Deus falar contigo. Deus tá mandando eu te dizer assim. Aleluia. Muito obrigada, irmã Dalene Bittencourt. Eu vi um reboliço na tua vida. Barba branca eu também vi. Um reboliço. E Deus mandou eu dizer desse jeito. Ó, não tenha medo. Porque algumas coisas vai parecer assombrosa aos teus olhos. Viu? Deus falou desse jeito ao meu coração. Algumas coisas, viu, Janice? Recebe. Algumas coisas vai fazer, vai parecer assombrosa aos teus olhos. Mas não se assombre. Tem coisa na tua vida muito difícil. De calabachô, de catalabachorebachô. Recebe, Patrícia, Renata, Gomes. Esse nome Gomes, viu? Ô, Jesus, viu? E o Senhor falou muito forte assim ao meu coração. Tá entendendo o mistério? Eu falo Gomes, tá bom, gente? Que esse sobrenome me faz lembrar alguém. Mas você é benção, viu, Renata? Meu nome Silva também é super comum. E o Senhor me revelou um reboliço. E Deus mandou dizer. Sabe que tem coisa na tua vida. Que precisa acontecer. Aleluia. E tem coisa que, para acontecer. O que você precisa. Deus precisa mexer até com teu cotidiano. Você tá entendendo? A tua rotina diária. Até as coisas que costumam acontecer todos os dias. Deus me revelou. Ô, Espírito Santo de Deus. Eu vi um reboliço. E você, Tainá. Deus me revelou. Tainá com Y. Aleluia. Deus me revelou. É um reboliço do céu. Não tenha medo. Não tenha medo. Reboliço. Deus me revelou. Pessoas aqui, ó. No meio do reboliço. Deus te diz. Aqueta o coração. Tem coisa que você precisa viver. Aleluia. Tem situação que precisa mudar. Aleluia. E o Senhor falou desse jeito ao meu coração. E que para a situação mudar. Deus precisa mover as coisas do lugar. E tem coisa que vai parecer assim, ó. Que vai parecer assombrosa. Mas Deus manda te dizer. Não se assombre. Sou eu agindo para mudar a situação. Tu recebe, Sandra? Sou eu agindo. Ah, recalabassuri, xerebalabassuri, andalabassai. Sou eu agindo para mudar a situação. Daqui a pouquinho, você vai estar testemunhando. Eita, Deus, viu? E o Senhor falou assim, ó. Eu vejo a palavra ai. Mas essa palavra não vai sair dos teus lábios. Deus me revelou a palavra ai. E Deus falou assim, ó. Meu coração. Mas não é dos teus lábios que essa palavra vai sair. Viu? É dos lábios de gente que está sendo, sabe o que? Pedra de tropeço. Viu? Gente que está só impedindo. Eita, Espírito Santo de Deus. Viu? É, Lourdes, recebe. Receba essa palavra. Deus me revelou que aqui nessa live tem muita gente. O Senhor falou assim, fala minha filha. Porque quando eu começar a movimentar a situação, tem gente que vai ficar assustada. Mas diga que sou eu. Aleluia. E você vai ver a atuação divina. Porque a gente conhece o nosso Deus. A gente sabe quando é a mão de Deus. Não é verdade? Deus manda te dizer, isso não é para trazer vergonha. Eita, Deus. Isto não é para trazer vergonha, não. Isso é para te honrar. Viu? Janice, Deus falou desse jeito. Viu o teu nome? Deus falou. Eu vejo uma magia na vida de um homem por tua causa. Deus falou desse jeito, Janice. Eu vi o agir de um homem por tua causa. Deus, ele te honrará. Aleluia. Patrícia Batista. Eu vi seu nome aqui bem grande. Viu? Deus me revelou. Aleluias. Olha, você sapateando. Eu vejo um revestimento espiritual. Eu vejo um renovo espiritual. Eu vejo autoridade dentro de um cenário que tem gente que vai ficar diferente. Aleluia. Porque Deus vai trazer autoridade dentro do teu cenário. Eita, Deus. Viu? O Senhor falou assim, olha, eu te arranco da terra de humilhação. Eu te arranco da terra de humilhação. Eita, Espírito Santo de Deus. Viu? Irmã Andréia. Quase que eu li seu nome. Andréia. O sobrenome é? É, não. O sobrenome não é Andréia. Fala comigo, né? Viu? Deus mandou dizer desse jeito, Andréia. Eu não sei, mas o Senhor me revelou. Deus vai mexer na tua vida profissional. Deus vai mexer na tua vida profissional. Recebe, viu? Eu vi um reboliço. Eita, Deus. Tem gente aqui. Deus falou muito forte. Você vai viver um reboliço. Tem coisa na tua vida aí que precisa mudar. Tem coisa na tua vida aí que precisa se movimentar. Viu? E pra poder a vitória acontecer, pra poder o milagre acontecer, viu? Deus precisa fazer um reboliço aí. Viu, Paz? Deus, ele precisa fazer um forte reboliço aí. Aleluia. Recebe. Deus é Deus dentro da tua vida. Deus é Deus dentro da tua vida, né, Uma? Deus manda te dizer um parente invejoso. Viu? Eita, Deus. Gente, de longe invejosa. É difícil. Parente. Parente invejoso aí. Deus vai botar essa pessoa no lugar dela. Deus vai botar essa pessoa no lugar dela. Gabriela. Deus mandou te dizer. Olha, eu enxugando as tuas lágrimas. Tô vendo teu coração entristecido. Mas, Deus. Deus aí, ó. Deus tá desapertando teu coração. Viu? Escuta. A última palavra, ela vem de Deus. Aleluia. A última palavra não vem do homem, não. Você entende essa palavra, Vaz? Viu, Priscila? Entenda essa palavra. Não é de Deus que vem a última palavra, não. A última palavra vem do homem. Tem pessoas aqui que a palavra do homem entristeceu teu coração. Travou. Viu? Deus manda te dizer assim. Eu sei que é o homem que vai ter que se posicionar pra te honrar. Mas, ei, mas não é ele que decidirá por si mesmo. Sou eu que vou trabalhar. Eita, sou eu que vou trabalhar, viu? É o homem que vai ter que honrar você. É o homem que vai ter que reconhecer a situação pra você ter vitória. Mas, Deus não deixará que o homem, viu? Fique no controle. Determine segundo o que ele quer. Mas, Deus será direcionamento. Deus será direcionamento nos pensamentos. Aleluia. E alguém vai entender a coisa certa e a atitude certa vai tomar. Recebe aí. E o Senhor falou assim, ó. E o posicionamento do homem, a atitude do homem, vai trazer alegria para o teu coração. Porque isso será a vitória confirmada. Será a honra confirmada. Aleluia. Daqui a pouquinho. Ei, Tânia Janato. Acho que é isso. Deus mandou te dizer, daqui a pouquinho, tu saberás que eu sou Deus, viu, filhinha? Viu? Porque o que está acontecendo no teu cenário aí, eita, Deus, viu, está deixando você triste. Mas, Deus fala assim, daqui a pouquinho, tu saberás que eu sou Deus aí. Elisângela, tu recebe essa palavra, Elisângela. Deus me revelou a palavra reviravolta. Tu vai viver aí, viu? Eita, Deus, Deus me revelou a palavra reviravolta. E o Senhor disse, tu vai viver uma situação de reviravolta aí. Aleluia. Você está entendendo? O mistério vai ser forte na tua vida. Aleluia. Thelma Ribeiro, recebe. Deus fala assim, ei, filha, quem foi que disse que as coisas vão continuar travadas? Quem foi que disse? Aleluia. Eita, Deus, Deus me revelou assim, uma lagrimazinha que querendo rolar. Viu? E o Senhor falou assim, não, deixa rolar não, porque eu sou teu Deus nesse cenário. Eita, não deixa não que eu sou teu Deus. Deus sabe todas as coisas. Aleluia, Deus sabe todas as coisas. Viu? Toma posse aí. Aleluia, Deus manda te dizer, viu? Vai ter reviravolta, Daniela. Recebe, Daniela. Vai ter reviravolta. Reviravolta aonde? Reviravolta na vida dos teus. Meu Deus, Deus fala o meu coração, viu? Deus vai colocar alguém aí, ó, que tu ama, em posicionamento de honra. Viu? Olha, Deus fala desse jeito, tem gente no meio da tua casa, que a atitude dele mudará com você. Tem gente no meio da tua casa, que a atitude dele mudará. Receba essa palavra, ó pedra preciosa do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, viu? Em nome de Jesus. Deus manda dizer pra alguém aqui. Não desista do negócio. O Senhor falou assim, tu foste por algumas vezes, aleluias, e você ouviu o que você não queria ouvir. Você foi com a grande alegria no coração. Viu? Eita, Deus, viu? Resolveu uma situação. E Deus fala assim, ó, meu coração, porém, porém tu ouviu algo. E esse algo que tu ouviu, meu Deus, pareceu que Deus, não era Deus que tinha falado. Oi, meu amor. Parecia que não era Deus que tinha falado com você. Né? Você até... Deus falou assim, eu vi alguém voltando embaraçado de um lugar. E Deus falou desse jeito ao meu coração. Pareceu até que não foi Deus que falou com você. Minha amada ovelha, mas foi o Senhor. Deus fala desse jeito ao meu coração. Foi o Senhor que falou com você. Aleluia. E Deus manda te dizer assim, sabe, Vásio? Logo, logo, resolverá-se a esta situação. Viu? Eita, Deus, viu? E aquilo que, sabe, que confundiu a tua cabeça. Aquilo que dentro daquele cenário confundiu a tua cabeça. Aleluia. Tu vai saber que Deus não encerrou o assunto. Eita, Deus não encerrou o assunto. Aguarde um pouquinho, porque tem vitória. Aleluia que vai acontecer ainda. Tem vitória. Deus não parou de trabalhar. Viu? E Deus não vai deixar a situação passar. Deus fala muito forte ao meu coração. Eu não parei de trabalhar e eu não vou deixar a situação, a situação, aleluia, se dá por encerrada. Jazim, você vai estar com a vitória. Eita, Cleide, você recebe. Irmã Maruza, acho que é Maruza. Maruza, gente, acho que eu li Maruza. Passou tão rápido. Se eu li errado, meu amor, desculpa. Viu? Desculpa. Acho que é Maruza mesmo. Fala de novo, Maruza. É isso mesmo, gente. Li errado, coisa nenhuma. É Maruza mesmo. Maruza Roli. Viu? Deus me revelou, sabe o quê? Eita, Deus. Deus me revelou. Deus vai te dar uma honra na área sentimental. Meu Deus vai fazer algo na tua vida sentimental. Jesus. Deus me mostrou assim, sabe? Um coração, um coração pulsando. Eita, Deus. Deus vai trazer uma honra na tua vida sentimental. Glória a Deus. Recebe. Viu? A última palavra que ainda é Deus. Ah, missionária, mas já disse pra mim que não tem mais jeito. Ei, Deus faz o homem reconhecer. Deus tira a cegueira. Deus faz o homem ter discernimento. Tu recebe iracema. Deus faz o homem ter discernimento. Ei, Cleide. Deus manda te dizer assim, ó. Tem algo aí que Deus tá colocando na tua mão. Eu vejo uma chave. Eu vejo uma chave e em seguida eu vejo uma porta e você, aleluia, colocando a chave dentro da porta. Logo, logo eu vejo uma porta que vai se abrir na tua vida. Eita, Deus. Vai, você vai passar por dentro de uma porta maravilhosa aí. Aleluia. Receba esse negócio dentro do teu coração. Amém? Eita, Deus de mistério. Aleluia. Toma posse aí, viu, minha ovelha linda. Aleluia. Viu? Eu? Crislana. Crislana, Deus tá mandando eu dizer desse jeito. É esse mesmo. Crislana. Crislana. É. Deus tá mandando eu dizer pra você. Deus vai trazer uma resposta na área sentimental, viu? E essa resposta, ela vai trazer uma alegria e tirar a dúvida do teu coração. Recebe. O Senhor fala assim ao meu coração. Tem pessoas aqui que estão dizendo bem assim. Eu acho que eu fui esquecida dentro desse deserto que eu estou. Eu acho que eu fui esquecida dentro dessa provação que eu estou. porque faz muito tempo que o cenário está, ó, do mesmo jeito. Faz tempo que o cenário está do mesmo jeito. Aleluias. Mas eu vou, eu vou te dar vitória dentro desse lugar. Deus manda dizer pra você. Eu vou te dar vitória dentro desse lugar. Receba essa palavra sobre teu coração. Aleluias. Minhas ovelhas, eu queria falar algo aqui pra vocês. Vocês viram que eu mudei um pouquinho a live, né? Eu vou orar. Tá boa, Natália? Gente, missionária, você, Deus tá, tá usando muito você na área sentimental. Deus tá usando muito você pra trazer revelação. Por que que você não falava antes? Eu vou falar, gente, eu, Deus me deu esse dom de revelação. Não foi hoje. Mas, eu sempre me retive em falar aqui dentro. Porque tem gente que não aceita a gente pregando e revelando. E eu sempre me retive. Eu falei, ah, quer saber, as pessoas gostam mesmo de perseguir a gente de todo jeito, né? Pô, deixa eu perseguir, né? Deixa eu perseguir. Aleluia. Viu? Vanusa, Deus disse que vai trazer até você. Viu? E eu vejo que isso que Deus tá falando é na sua vida sentimental. Pode receber. Grande vai ser a tua alegria. Gente, eu tenho esse dom. E eu acho que eu tinha um pouco de trauma. Porque a gente sofre muita perseguição. Por dar lugar. Tem gente que acha que não. Agora eu excluí uma pessoa aqui que entrou aqui falando abobrinha. Eu já excluí, não dei nem ouvido, nem falei o nome dela. Tá no daibope, né? A gente sabe que uma hora dessa, né, gente? Quase meia-noite, a pessoa, em vez de estar dormindo, orando, já que não tá gostando da live, tá aqui perseguindo os outros, né? Meia-noite, a pessoa que tá perseguindo os outros, misericórdia. Podia estar orando, né? Ou então fazer um canal aqui e pregar do jeito que ela gosta, né? Se a missionária não tá fazendo do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho. Porque tem gente que acha que é muito melhor do que os outros. Faça um canal, né? Faz um canal aí e começa a pregar do jeito que você acha que é o certo, é o perfeito. Tem gente que é assim, não faz nada, mas gosta de criticar os outros, né? Não faz nada pra ajudar ninguém, mas gosta de criticar, né? Não é verdade, meus ouviens? Aí, o Senhor tem falado comigo pra mim não reter. Não, não guarda o que você tem, não. Fala, fala. E eu agora tô abrindo a boca, gente. Tô falando tudo que Deus tá mandando. Por isso que eu falei, escreve o nome grande. Se Deus ministrar com o meu coração, vou falar pra vocês, tá bom? Aí vocês me ajudam. Vocês que são moderador, pode bloquear as pessoas que entrar aqui, né? Porque não tem o que fazer, né? Meia-noite, entrar na live de uma pessoa que tá pregando a palavra de Deus, tá trazendo uma palavra de conforto pros outros, uma palavra revelada do Espírito Santo. Entrar aqui pra ficar perseguindo a gente, meu Deus, misericórdia. Não tem o que fazer, não. Né? Não tem. Tivesse, tava dormindo. Na verdade? Mas receba aí, viu, minha querida ovelha? Receba essa palavra sobre teu coração. Que o inimigo, ele é assim mesmo. Se ele não vê, ele manda um mensageirinho, né? Na verdade, receba essa palavra aí. Aleluia. Se Deus colocou um chamado na minha vida, muito na área sentimental. Deus colocou esse chamado, gente. Eu não pedi, não, mas Deus colocou. Né? E eu sei que, né? Que Deus tem me usado como profeta pra vida de muitas ovelhas aqui. Deus tem me usado como profeta. Né? Vai recebendo. Recebe. Você fala. Se Deus falou contigo ou não. Né? Glorifica aqui o nome do Senhor. Daqui a pouquinho você vai... Você vai estar com a tua vitória na mão. E você vai estar testemunhando da grandeza de Deus. Aleluia. Daqui a pouquinho tem gente aqui que o Senhor me revelou. Um rolo assim, ó. Descendo do céu. Viu? Um rolo descendo do céu. Aleluia. E ó, esse rolo mostrando aí, ó. Aleluia. Mostrando o mistério de Deus na tua vida. Jeane, Deus me revelou isso. Viu? Deus me revelou isso, Jeane. Deus vai honrar a tua área sentimental. Sabe, gente? Tem pessoas aqui, Deus fala o meu coração. Viu? Aleluia. Deus vai honrar a área sentimental. Aleluia. E o Senhor fala assim ao meu coração, sabe? Quando você olha pra tua área sentimental, você pensa assim, meu Deus, será que isso vai acontecer mesmo? Vai, vai. Eu não tô falando isso de mim mesma. Eu sinto. Eu sinto do Espírito Santo. Aleluia. Que se houver perseverança da tua parte, viu? Isto vai acontecer. Né? Aleluia. Eu sei que tem muita gente que não fala sobre isso. Né? Ou então, quando fala, é muito vazia. Não sei, gente. Eu não sou nada. Eu sou porco. Mas eu sinto do Espírito Santo. Eu sinto as coisas. O Espírito Santo, ele me revela as coisas. Por isso que eu bato na tecla. Quando Deus me revela algo, eu fico igual um papagaio. Eu repito mesmo. Sabe por quê? Pra ficar gravado no seu coração. Porque eu sei que Satanás sabe que foi Deus que falou com você. E ele vai lutar pra arrancar de dentro de você aquilo que o Senhor colocou. Ele vai se levantar pra tentar. Pra tentar arrancar do seu coração. Arrancar o que mesmo? O que o Todo-Poderoso Semeor. O que Deus trouxe pra você. Aleluia. Mas ele não vai conseguir, não. Daqui a pouquinho. Viu, Vera Araújo? Deus falou desse jeito ao meu coração. Vase precioso. Daqui a pouquinho, o testemunho. Eita, Espírito Santo. Pensas tu que será pequeno? Deus manda te dizer, não será. Eita, Deus. Pensas tu que será pequeno? Não será. Viu? Aleluia. Deus mandou dizer, tem pessoas aqui, ó. Tu pensa que não, mas daqui a pouquinho. Deus me revelou. A bênção batendo na tua porta. A bênção batendo na tua porta. Viu? Acontecendo o que mesmo? E você testemunhando de Deus. Viu? Acontecendo o que mesmo? E você testemunhando de Deus aí. Aleluia. Prepara teu coração neste lugar. Daqui a pouquinho, o testemunho, ele não vai ser pequeno. Ele vai ser muito maior do que o desejado e do que o esperado por você. Aleluia. Deus é Deus que nos surpreende no cenário. E Deus, ele irá surpreender aqui, ó. Homem de Deus e mulher de Deus. Aleluia. O Senhor fala assim, muito forte. No teu pensamento, tu fortes esquecida. Viu? Mas olha, eu vejo que esta palavra esquecida é confusão da tua cabeça. É pensamento só teu. Oh, Espírito Santo de Deus. Porque alguém vai falar, não, não esqueci você. Como assim? Mas você estava tão calado. Parecia que... Ei! Viu? Alguém está diferente. Viu? Mas o Senhor fala assim, mas você está sendo... Eu vejo essa pessoa lembrando demais de você. Ei! Daqui a pouco você vai ver uma decisão aí tão forte. Uma decisão tão grande de alguém que você pensou que tinha te esquecido neste lugar. Não esqueceu. Você recebe? Recebe aí, porque daqui a pouco o testemunho será impactante. Aleluias. Eita, Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco o testemunho será impactante teu aí. Só mais um pouquinho você vai glorificar o nome do Senhor. Deus falou desse jeito ao meu coração. Aleluia. Vaso, você fica com essa palavra dentro do seu coração. Amém. Olha que Deus abençoe todas as minhas ovelhinhas. Ó. Um beijo nesse seu coração tão lindo. E amanhã eu estarei aqui nos mesmos horários. Tá bom? Ó. Um beijo nesse seu coração tão lindo. Dorme com Deus. Você sabia que eu te amo demais? Eu te amo, viu, meu velhinha? Fica com Deus. E aí, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.